A voz do Brasil A partir de quarta-feira, ao vivo por streaming de vídeo É covardia ir nas casas porque tem a televisão, tá todo mundo vendo televisão nesse horário Mas vamos ver no trânsito pelo menos, se alguém está ouvindo a voz do Brasil Em Brasília, 19 horas, mas aqui em Enjuí nós vamos ver o que o pessoal está escutando nos carros Com licença, o que o senhor está escutando no seu carro? A voz do Brasil A voz do Brasil, o que o senhor acha desse programa? Mas o rádio ligado eu escuto, né? Rapidinho O que você está escutando no seu rádio? Agora é mais notícias que eu escuto, né? Mais notícias, mas nesse momento, às 19 horas, que é o horário da voz do Brasil Nada Por quê? Não tem notícia boa, né? Tudo bem, nesse momento o que o senhor está escutando no seu carro? Música Música Que tipo de música o senhor está escutando? Música italiana Música italiana E por que o senhor não está escutando a voz do Brasil? Eu vou abrir o sinal Beleza? Diz uma coisa, o que você está escutando no seu rádio neste exato momento? Estou escutando CD Por que não a voz do Brasil? Porque é ruim Rádio Sertanejão, ó E por que não a voz do Brasil? Não, a voz do Brasil está fora Não, beleza Não estou escutando a voz Por que não estaria escutando a voz do Brasil? Ah, provavelmente porque não é interessante Nesse horário você ouvir pelo rádio as notícias do meu país Música Tudo bem, o que neste exato momento o senhor está escutando no seu rádio? Acabei de ligar um MSM E por que não a voz do Brasil? Ah, eu acompanho notícias durante o dia todo Enfim, pela internet aí prefiro mais essa ordem E televisão Tudo bem, o que neste exato momento você está ouvindo no seu rádio? Um CDzinho que eu ganhei da Rádio Mundial Muito bem, e por que não está ouvindo a voz do Brasil? Ah, eu não gosto mesmo, cara Muito obrigado Rádio, o que neste exato momento você está ouvindo? CD E por que não a voz do Brasil? Não sei o que isso me levaram A bíblia não cabe falar onde está E está ligado na voz do Brasil? Não Não Muito bem, nós estamos realizando uma pesquisa Para saber o que o pessoal está ouvindo no horário da voz do Brasil Ouvindo CD Por que? Não acha a voz do Brasil interessante? Não O que o pessoal está ouvindo no horário da voz do Brasil? Ou por que não estão ligados na voz do Brasil? É complicado, né? Acho que a maioria do pessoal não escuta, né? Eu estou assistindo TV nesse horário Ah, está embaçada a situação na época do horário Ficou o horário fora do horário comercial da população, né? Botaram lá para baixo, antes que não deram as sete horas Geralmente o pessoal está nesse horário, né? Escuta, né? Ah, meu É só o som que rola no CD mesmo Por que? Não gosta da voz do Brasil? Ah, é horrível, é horrível, é horrível Bah, nem que eu não Eu também não assisto o horário do Brasil Mas por que? Tem algum motivo específico? Não, a gente... É o horário que a gente está trabalhando, né, cara? Provavelmente é a novela Muito bem, muito obrigado Nós estamos realizando uma pesquisa O que o senhor está escutando no seu carro Agora é exatamente sete horas e vinte e cinco minutos A voz do Brasil? E acha esse programa interessante? Tem informações importantes Muito obrigado, então, pela sua informação O que você está escutando no seu carro? Cara, eu estou escutando no meu próprio CD E por que não a voz do Brasil? Pra mim não tem muito interesse Porque eu sempre estou na faculdade Eventualmente hoje eu não estou na faculdade Ouvindo o pisca? O pisca? Olá! Nós estamos fazendo uma pesquisa Para saber o que você está ouvindo No horário da voz do Brasil Estou usando agora, no momento, nada Mas geralmente escuto música no USB mesmo Muito bem, mas por que não a voz do Brasil? Às vezes política não é interessante, cara Muito bem, obrigado pela sua informação Estamos realizando uma pesquisa Para saber o que você está ouvindo no seu carro Olha, de momento nada, cara Porque o meu som foi roubado Faz três semanas E quando você tinha o som Você escutava a voz do Brasil? Não, pior que não, cara Está desligado Por que não está ligado na voz do Brasil? Porque eu não gosto Muito bem, obrigado Quantos anos o senhor tem? 68 Muito obrigado, então Nada E por que não a voz do Brasil? Não, não acho legal Beleza, cara Nós estamos realizando uma pesquisa de audiência Primeiro a gente quer saber se você está com a tua amante Ou se você está com a tua... Não, Matheus Não, brincadeira O que você está ouvindo no seu carro? Mas olha, agora estamos no CD E por que não a voz do Brasil? Não, não é muito chato Louvor Louvor E por que não a voz do Brasil? Porque é o resquício da ditadura Só no Brasil que tem a voz do Brasil Um CD? E por que não a voz do Brasil? Não é legal, né? Pode falar É um louvor evangélico Vamos? Louvor evangélico E por que não a voz do Brasil? Porque a gente gosta Porque a gente gosta E porque a voz do Brasil é um horário assim Que ela tinha que ser no horário mais nobre No caso, no horário da novela Nada E por que não a voz do Brasil? Sei lá, já não tenho hábito Estou gritando Diz uma coisa O que vocês estão ouvindo aí no carro? Estou falando É eu falando E não estão ouvindo a voz do Brasil com a mamãe? Sim Não, ela não está mesmo O que está ouvindo, mamãe? Ela está Um CD de Jesus Que ela queria escutar Mas não está ouvindo a voz do Brasil Estava escutando música de Jesus Até a próxima Obrigado.